Boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Boa tarde para vocês. Boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Boa tarde para vocês. 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 Emelie falou, o tema todo é da lixa, pode falar. Eu estou com ela, a técnica. Chama-me. Pode falar. Pode falar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, nós temos maio metida, nós temos areia, sal de cozinha e fio. Bom, nós temos aqui quatro tólogos. Magnetita é uma forma do óxido de ferro. O óxido de ferro é 2,O3. Areia também é um óxido, é um óxido de silício, é 5,O2. O óxido de silício é 5,O2. O iodo de silício é 5,O2. O óxido de silício é 5,O2. Então, nós temos aqui uma coisa que vai separar, que seria o iodo do restante. O iodo do iodo do iodo do iodo é da camílha dos halogênios. Então, nós temos aqui uma coisa que estive. Por cloro, bromo e o iodo. Um. Chatinho. Não. o 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 sobrou o 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 Aqui, nós temos também um problema de solubilidade entre a areia e a arca. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente uma filtração. A filtração serve para a areia. E aí, a gente faz isso. Soba somente a areia com sal. E a arca com sal, você faz uma evaporação. A evaporação, o que vai acontecer é justamente a separação. E aí, vai sobrar somente o recipiente, somente o sal. Então, a separação envolve, primeiramente, as propriedades físicas ou químicas que as substâncias possuem. E aí, quando a gente faz sinais, a incapacidade de saber como separar. E aí, vai sobrar somente o sal. 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e a e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Nobody? Nobody wants to make a question? Mani? Robote? Bom... Como ninguém se me apaixonou, então, quero crer que vocês irão se dar bem na nossa prova. É... Mas, enfim... Então... Então, assim, já que tá todo mundo aí tranquilo... Pergunta do Eric. A pessoa, quantas questões serão na prova? As questões de sempre, né? Sim, questões... Certo? Mas vai ser sim questões, tá? É... E aí, já a prova vai começar... A começar a desandar e... Vai ser formulado? Sim, vai ser formulado sim, tá? Então, Mas, sem formuladas, porque, né... Acho que você já tem percebido isso, né? É... É... Dá pra você, inclusive, guardar sua resposta, né? Então, a... Uma... mas se você tiver que dar uma resposta vai ter que dar uma resposta também se você tiver que dar risco o associação a gente vai dar um jeito quero enxergar o sismo não vou dar uma coisa vamos ter que desenhar se vai existir faz todos os passos como assim entendi o que é isso vai desenhar o que é especificamente entendi ah tá não, seriamente pode colocar um item esse, esse, esse não precisa se eu colocar uma questão desse nem se você ver o passo também está valendo mas assim se a gente tem dificuldade de usar um programa para isso sai desenhando um mouse não é possível parece que isso mais uma pergunta mais uma vez eu creio que vocês estejam em bombadinho cheirosinho para a prova então se vocês não tiverem mais nada para falar hoje então tem a gravação